17 dias se passaram desde a morte de João Paulo II e no segundo dia do conclave no Vaticano, os 115 cardeais eleitores determinaram o início do pontificado de um alemão, Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI. Neste dia histórico, a reportagem de abertura do Jornal Nacional é da nossa correspondente em Roma, Ilse Scamparini. Vaticano, o menor país do mundo, viveu hoje um dia histórico. Na grande praça, emoção e suspense se alternavam. 5h53 da tarde, meio-dia e 53 em Brasília. A Praça São Pedro se move, olha para o alto, para a pequena chaminé no telhado da Cabela Sistina. Parece fumaça, mas ninguém tem certeza. Os telões são insuficientes para a multidão. 12 minutos depois, sim, é fumaça. No início, parecia preta. Não é. Os primeiros gritos são ouvidos. Fumaça branca, mas ainda os sinos da Basílica não começaram a tocar. As pessoas estão em dúvida, mas já festejam a eleição do novo pontífice. O povo ainda espera, quer confirmação, mas os sinos estão imóveis. 6h05, hora da Itália, no primeiro toque, novos gritos. Estão tocando os sinos da Basílica de São Pedro. Foi eleito o novo pontífice romano. A praça está em festa. Oito minutos se passaram entre a fumaça e os sinos. Os olhos do povo abandonam a chaminé e se voltam para o balcão central da Basílica. Menos de 40 minutos depois, o anúncio em latim. Habemos papam! 6h43, 1h43 em Brasília. O nome do papo eleito é revelado. Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Venceu o cardeal alemão Josep Ratzinger. Venceu o candidato favorito neste conclave. Na história dos papados, só 12 favoritos chegaram ao pontificado. Josep Ratzinger é o décimo terceiro. O seu nome agora é Bento XVI. O povo espera a primeira aparição do papo eleito. 100 mil pessoas. Viva a papá! Viva a papá! Tchau, vamos papá! O alemão Josep Ratzinger, Papa Bento XVI, chega ao balcão. Um alemão que veio morar em Roma há 24 anos e nunca mais saiu. O papo eleito abre os braços e faz um discurso breve. Caros irmãos e irmãs, depois do grande papa João Paulo II, os cardeais elegeram a mim, um simples e humilde trabalhador da vinha do Senhor. Me consola o fato que também o Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes e eu confio nas orações de vocês. O novo papo é consagrado pela multidão. Na praça a paisagem se impõe, a imensa basílica, a cúpula de Michelangelo, o mármore dos palácios, o veludo vermelho das cortinas e o branco do traje papal. Uma emoção única. Estar aqui na praça São Pedro é uma experiência única. A igreja faz mais uma transição. Escolhe um homem de doutrina ortodoxa, conhecido por dizer o que pensa. Nesta Páscoa, última da vida do Papa Voitila, Josep Ratzinger fez o texto para Via Cruzes. Ao criticar a igreja, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu que a barca de Pedro estava afundando. O Papa eleito tem agora o leme nas mãos.